Ando pensando Como seria te encontrar Apavorante Sintoma de amor que chega pra ficar Um instante Nesse lugar que o vazio quero ocupar De longe Parece bom Mas por onde andará? Dia da caça ou do caçador Caçando sarma pra se coçar Olho no olho É você meu par Andei pensando Por que queria te encontrar Apaixonante Sintoma de amor que chega pra mostrar Que o tesouro tá num lugar que eu não poderia esperar No oposto, lado contrário da simetria Dia da caça ou do caçador Caçando sarma pra se coçar Olho no olho Olho no olho É você meu par É você meu par É você meu par É você meu par Sincero bem me mostra Se eu der as costas Aquilo que importa mais Aquilo que importa mais Sincero bem me mostra Se eu der as costas Aquilo que importa mais Aquilo que importa mais Aquilo que importa mais Aquilo que importa mais E aí